Me encha com Teu reino Glória, me faz querer aquilo que Tu tens pra mim Se meu coração é enganoso, tira Ele de mim Me encha com Teu reino E faça Tua vontade Que seja assim na terra Como é no céu Me inunda com Tua glória Me faz querer aquilo que Tu tens pra mim Se meu coração é enganoso, tira Ele de mim Faço o que for preciso pra Tua vida estar em mim Se me encontro no escuro, sei que estará no fim Me esperando Toda leve momentânea Virgulação Gerará em nós O peso de glória Toda leve momentânea Virgulação Gerará em nós O peso de glória Eu me entrego porque sempre vou por mim Eu me rendo pelas feridas na prisão Me levanto quando a cruz Me levanto quando a cruz se levantou Me salvo Me salvo Faço o que for preciso pra Tua vida estar em mim Se me encontro no escuro Se me encontro no escuro, sei que estará no fim Agora, Dia de aberto Gerará em nós A手 Sobrando Eu me entrego porque se entregou por mim Eu me rendo pelas feridas na prisão Me levanto quando a cruz se levantou Me salvou, me salvou Me levanto quando a cruz se levantou